Oi, bom dia gente! Tô aqui descascando cenoura, já lavei a abobrinha, vou fazer um macarrão de abobrinha. Quem quiser, fique aí, é muito gostoso. Tô descascando a cenoura pra poder fazer... É, pra poder fazer, né? Pra fazer uma saladinha. Muito gostosa que eu vou ensinar pro pessoal. Fala, oi pessoal! Oi pessoal! Bom dia! Bom dia! Eu acordei cedo e eu vou fazer uma saladinha com minha mãe. Isso! Ela sempre me ajuda. Tenho uma massa de bolo. A gente tava fazendo, né? O bolo pra mostrar pro pessoal. Aí pessoal, bom dia! Espero que estejam todos bem. Aqui hoje a gente tá na paz, graças a Deus, porque é onde eu moro, não é muito de ficar na paz. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou separar aqui os ingredientes e vou... Eu fiz papadinho, ó! Fez? Olha gente, olha! Essa panela é suja! Tem que lavar suas panelas também, hein? Eu lavei ontem, tava suja. Não, tá suja. Aí eu vou separar aqui os ingredientes pra fazer a salada. Vou ralar a abobrinha. Mãe, eu vou separar... Ó, essa sua aqui tá limpa, ó. A panelinha que ela anda na minha pia. Essa tá limpa, a outra tá suja. Agora eu vou... Aí pessoal, é assim, ó. Tá aqui, senhorinha. Vamos ralar a abobrinha no comprido, ó. A minha tá um pouco murcha, ó. Ela vai ficar assim, ó. Nesse estilo, ó. Tá vendo? Aí eu vou ralar tudo e depois eu volto pra mostrar. Tá bom? Ó. Aí pessoal, ó. Ficou assim. Utilizei uma abobrinha só, porque aí ia ficar muito macarrão de abobrinha. E é bom fazer fresquinho e comer. É. É mais gostoso. Vou mostrar os temperos que eu vou usar. Ô pessoal, mãe, me dá o tempero aí, por favor. Tá, me dá o tempero. Ó, mostra pro pessoal o tempero. Olha, pessoal. Ó, esse é limão pepper. Esse é o limão pepper, pessoal. Que a gente vai botar... Não. Eu vou botar... Ó, gosto de botar também um pouquinho de páprica doce. Isso é páprica. Você dá pra focar. Páprica doce. Esse aqui é pra fazer... E vou usar... Vou usar também o orégano. Esse aqui eu compro na lojinha aqui perto da minha casa. Um realzinho o saquinho. Um realzinho. Aí esse aqui eu vou usar no macarrão de abobrinha. Vou mostrar tudo direitinho. Agora eu vou fazer a salada. Agora, pessoal, vou fazer a salada. É cenoura ralada. Eu vou utilizar duas cenouras. E um pedacinho de repolho roxo. É. Maionese. E maionese. Umas três colheres de maionese. E limão pepper. E um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E eu gosto de ralar também um pedacinho de cebola. Pra poder dar um gosto. Porque eu adoro uma cebola. Eu dou. Vou ralar a cenoura. E cortar o repolho. E já volto pra mostrar como que ficou. Uhum. Aí, pessoal, ralei um pouquinho de cebola. Dá pra ver? Dá, né? Dá. Agora, olha que coisa mais linda. Que fica o repolho roxo. É bonito, né? Passei aqui, ó. Nesse raladorzinho aqui, ó. Fica a coisa mais linda. Olha. Já tá ralada a cenoura também. Agora, eu vou temperar aqui, ó. Com um pouquinho do meu tempero. Isso aqui é cebola. Um pouquinho de sal. E alho batido. Que eu já deixo... Já deixo batido. Porque eu tenho o alho congelado. Um pouquinho de limão pepper. Que eu amo. Eu amo também. Amo limão pepper. Eu amo também. Você ama também? Eu amo. Agora, ó. Vou botar umas três colheres. Se ficar pouco, eu boto mais. Um, dois, um, três. E aí, ó. A gente pega... Eu não tenho vasilhas bonitas. Então, é o nosso amado pote de sorvete. Que a gente vai temperar a salada. Vou botar aqui, ó. A cenoura. Essa aqui, eu vou deixar pra fazer o arroz. Deixar aqui um pouquinho pra fazer arroz. Botar o... Repolho roxo. Cara, fica muito lindo. Muito lindo o repolho raladinho. Uma beleza. Vou mostrar. Agora, mexe. Vai ficar bem raladinho. Vai. Aí, quem gosta, pode botar creme de leite também. Pra ficar mais leve. Eu gosto de picante. Ficou excelente. Foi lançado. Ó. Bem mexidinho, ó. Ó. Aí, a saladinha já tá pronta. Eu vou mostrar. Vou voltar mostrando o macarrão de abobrinha. Aí, pessoal. Vou temperar o macarrão de abobrinha. Eu uso banha. Não uso óleo. Vou botar lá a colher. E vou levar vocês pra ver com a gente. Tá bom? E a páprica. Ó. Vou usar manjericão. Falei que ia usar orégano. Vou usar manjericão. Porque eu nunca fiz com manjericão. Gosto com orégano. Vou experimentar hoje. E o nosso queridinho limão pepper. Aí, eu vou botar lá e já levo vocês comigo. Agora, vou mostrar pra vocês. Gás tá caro, né? A gente não usa gás aqui em casa por enquanto. Tô usando o meu fogareirozinho que eu adoro. Vou mostrar pra vocês, ó. É. Olha, pessoal. Que é meu irmão. Vou refogar os temperos. Os temperos. E já volto pra mostrar como que ficou. Olha isso. Ó, já com todos os temperos. Tô curtindo, não me atrapalhando. Agora, eu vou refogar. Os três minutinhos, tá pronto. Um minutinho, está pronto, né, pessoal? Olha isso. Pra gente comer no almoço. É delícia, né? É. Olá, pessoal. A gente tá com a câmera. Meu Deus do céu, a câmera. Olá, pessoal do nosso canal. E agora eu tô fazendo abobrinha com minha mãe. Nosso canal tá descobrindo. O nosso canal tá descobrindo. O nosso canal tá descobrindo. Vou pegar a salada, vou botar aqui. Aham. E agora? Minha mãe vai botar. Deixa eu limpar aqui o quanto tá fazendo. E agora eu vou fazer um macarrão de queijo ralado. E tô dando com cenoura. E com palha. E aí, ó. Fazer um sabor. Não ficava não. Vou fazer macarrão com abobrinho. Vou botar a salada aqui. E o nosso arranque. Prontos. Hum, delícia. Não, mãe. Ficou delicioso, né? Ficou pronto, né? Ficou pronto. Ah, a gente tem um recado pra falar pro pessoal? Sim. No nosso canal. Se inscreve no nosso canal e deixa o like. E aí, ó. Mãe, gosta do pessoal. Vou mostrar. Olha só. Opa. Opa. Derrubou. Mãe, para. Vai escolher ela de novo. Ah, me dá aqui. Tá pronto, Agnes. Ah, eu vou pegar outra coisa. Pessoal, a uva tá aqui. Tá gravando mais não, Agnes. Acabou.